O que é o nosso canal? Estamos com o JB Online, dá 30% para você de comissão no JB Online, é só você chamar no WhatsApp aí para baixar o nosso aplicativo e fazer suas apostas direto na sua casa. Nosso WhatsApp está aqui, tá bom? Vamos lá com os palpites de hoje para você jogar nos grupos do primeiro prêmio e as dezenas você joga do primeiro ao quinto prêmio. Nós temos peru, tigre, viado, touro e urso. O peru é o grupo 20 e as dezenas do peru é 78 e 80. O tigre é o grupo 22, as dezenas do tigre é 86 e 88. O viado é o grupo 24 e as dezenas do viado é 94 e 96. O touro é o grupo 21 e as dezenas do touro é 82 e 84. O urso, grupo 23 e as dezenas do urso é 90 e 92. Pois é, vai compartilhando, vai deixando seu like aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que eles possam ter também os nossos palpites aí para fazer a sua fezinha e ganhar aquela grana extra, tá bom? Esse é para você jogar os grupos do primeiro prêmio e as dezenas você joga do primeiro ao quinto prêmio e vai dar um bom retorno para você aí, tá bom? Deixe seu like, compartilhe o vídeo e boa sorte para todo mundo, boa sorte e bons prêmios!